Eu me chamo Felipe Anderson e esta é a minha história. Desde pequeno, eu amava correr atrás de uma bola. Sempre correndo. Eu sentia que nasci para jogar futebol. Eu tinha uma bola sempre comigo. Na escola, em casa, com os amigos. Jogo desde pequeno e agora eu jogo para o meu país. O Fred ali para a cobrança, mas o Felipe Anderson bateu, passou na barreira. Gol do Brasil! Para mim, Alasio. Felipe Anderson, que se coordina. O bato de Corintestro! Felipe Anderson! Com 70 anos, eu queria continuar a fazer isso, mesmo por um pouco. Felipe Anderson! Felipe Anderson! Ancora ele! 29ª no primeiro tempo, o redobio, o bianco celeste! Felipe Anderson! Alguém me pergunta, por que corre? Quem te faz fazer isso? Então, eu pergunto, você por que parou? Eu pergunto, eu pergunto, você ou per authorized ou seja que você ou está ferro? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto